E aí seguidor do Treino em Foco, tudo certo? Eu sou o Jefferson do Treino em Foco e essa aqui é a série Performance em Foco, se liga aí! Bom pessoal, nas últimas semanas, você que já está acompanhando a série Performance em Foco, nós disponibilizamos os vídeos das avaliações, dos resultados e da análise desses resultados. Então aí, o primeiro mês do projeto rodando, no YouTube a gente foi disponibilizando esses passos iniciais do projeto, enquanto que, nesse meio tempo, eu e a Tati já estivemos realizando os treinamentos. É básicos aí para o projeto. Então, se você ainda não assistiu nenhum vídeo dessa série, está assistindo esse vídeo por primeiro, eu indico a você que assista a todos os vídeos da série, clicando nesse botão que está aparecendo aqui ao lado, você vai ser direcionado ao nosso site, numa página onde vão estar lá relacionados todos os vídeos dessa série. E esse é o primeiro vídeo um pouco mais prático desse projeto. Um pouco mais prático por quê? Porque nesse vídeo aqui, agora em seguida, vocês já vão assistir alguns trechos de treinamento. E nas próximas semanas, nós vamos produzir vídeos específicos e práticos dos treinamentos. Então, ficou curioso para saber como é que estão sendo os nossos treinos? Veja aí algumas imagens agora, e depois eu venho aqui fazer alguns breves comentários sobre esses treinamentos. E agora em seguida, nós vamos fazer alguns treinamentos. E agora em seguida, nós vamos fazer alguns treinamentos. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, então agora que você assistiu essas cenas dos treinamentos, você já está com uma certa noção do que nós viemos fazendo esse primeiro mês do projeto. Então nós iniciamos o projeto com uma condição relativamente de sedentários, estávamos de seis a sete meses mais ou menos sem treinar, para iniciar esse projeto com esse baixo nível de condicionamento e podemos, ao longo do treinamento e ao longo do ano, ir analisando essa evolução com as avaliações e a primeira vocês foram assistindo o progresso dela ao longo desse primeiro mês. Então o projeto foi iniciado ali por volta do início de fevereiro, onde nós realizávamos sessões semanais, cerca de três sessões por semana de treinamento aeróbico contínuo. Não variamos esse estímulo ainda porque estamos num período de readaptação. Então iniciamos no primeiro dia de treinamento, o treino aeróbico tentando ficar dentro de uma zona de esforço aeróbico, em torno de 50% a 70%. Para que controlar isso? É obrigatório controlar? Não é obrigatório controlar, mas é interessante a gente poder comparar ao longo do tempo. Por exemplo, para fazer um percurso de três quilômetros, buscando ficar dentro dessa zona, eu posso ter demorado 35 a 40 minutos. Daqui dois meses, a mesma rota, buscando ficar dentro dessa mesma zona de esforço, eu posso demorar 25 minutos. Quer dizer, eu conseguir aumentar o meu ritmo e manter o estresse cardíaco. Quer dizer, o meu desempenho, a minha evolução física, ela já ocorreu dentro desse período de treinamento. Então, tendo iniciado com essas três sessões, nós fomos progredindo, fazendo uma rota de três quilômetros na primeira até a metade da segunda semana. E depois a gente passou para rotas de cinco quilômetros, quatro quilômetros. Sendo que um dos últimos treinamentos aeróbicos que realizamos, a gente já fez um percurso de oito quilômetros e meio. Sentindo menos cansaço do que o primeiro treinamento que a gente fez dentro de uma zona aeróbia mais baixa. E conseguindo manter esse esforço aeróbico. Então, a gente conseguiu fazer esse oito quilômetros e meio dentro de 50 a 70% da frequência cardíaca máxima. E desde o dia 23 de fevereiro, estamos já treinando força no TRP, na musculação. Então, nós estamos em uma academia aqui perto de casa, a UP, e duas vezes por semana nós realizamos sessões de treinamento de força. Não ainda estamos dentro do treinamento de força bruto, por, como estávamos há muito tempo parados. Então, nós começamos já com uma margem de repetições aí de cerca de 10, 8 repetições na primeira semana de sessões de treino. Realizamos umas duas a três sessões nessa configuração, tentando ajustar o peso, a quilagem, para 10 a 8 repetições submáximas, sem trabalhar com repetições máximas por enquanto. E agora, nas próximas semanas, nas próximas sessões, nós já vamos evoluir para um outro sistema de força. Que ele vai ser variável também ao longo do tempo. Conforme a nossa progressão, vamos mudando os estímulos. Aí você se pergunta, né, Jefferson, por que tem que treinar força para a corrida? Vocês não vão correr? Não seria interessante trocar essa musculação aí pelo trabalho aeróbico? E aí é que a gente diz que não. Porque no ato de corrida, nós temos uma grande sobrecarga, principalmente articulações de joelho, tornozelo, quadril. Então, com a técnica adequada de corrida, consegue diminuir bastante essas cargas, essas articulações. Então, esse treinamento de força, ele está nos servindo inicialmente para a corrida. Porém, lá na frente, quando formos para as competições de corrida de obstáculo, de aventura, nós também vamos precisar de uma base de força, de resistência, que esses treinamentos vão entrar ao longo do ano, nos próximos meses. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê um like no vídeo, comente, interaja conosco aí, comente o que você está achando da série, se está gostando. Dê alguma sugestão de vídeo, você, ah, gostaria que falasse sobre tal tema. Então, sugira aí nos comentários do YouTube ou dentro do nosso site, para que nós possamos cada vez mais produzir vídeos de qualidade para essa série. Então, nos próximos meses, os treinamentos vão evoluir. Nas próximas semanas, nós começaremos a postar vídeos práticos do treinamento, explicando o conceito do treinamento e os vídeos em si de treino. E, em breve, a gente aí já vai para a primeira competição de corrida de rua e vocês vão acompanhar essa competição. Daqui cerca de dois meses, temos uma nova avaliação, onde a gente vai manter a mesma bateria de teste, o mesmo protocolo, a mesma sequência, para avaliarmos o nosso desenvolvimento nessa primeira sessão aí, esse primeiro mesociclo de treinamento. Então, galera, um abraço e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho